canal Tinga Tziu aqui na feira dos gatos aqui em canafe de freio de amião só lembrar para vocês que a feira aqui acontece a segunda-feira, quer comprar, quer vender fique sempre ligado no canal do Tinga Tziu que é só ouro e vamos a pesquisa de preço aqui para todos vocês esse aqui é do salu esse aqui é do salu tem gato aqui de todo o preço aqui, porque tem pequenos, médios e grandes, aí o preço aqui é variável ó salu e essa vaca essa vaca é do carrinho a vaca é do carrinho a vaca é do carrinho certo olha o bezerro aí vou vender 1400 por 1300 passa a conta olha aquele bezerro ali, 1400 aquele bezerro lá só cada 1200 eu dou por 1400 deixa sair olha o rapaz aqui tá com 3 vaca vaca aqui são top aqui, coisa boa vaca parida aqui, 3500 reais vai vender só na feira mesmo aqui ó e o preto da vaca gorda a 2.900 por pela outra a quanto? a 2.900 por pela outra certo ó essa vaca gorda aqui ó a 2.900 a vaca gorda 3 vaca gorda 2.900 reais ó coisa top, coisa boa é isso aí é isso aí, esse gado aqui é do ozeu mas o ozeu deu uma saída aqui ó opa fazendeiro é isso aí fazendeiro rogero beleza esse gado aqui é do rogero tem uma soca aqui ó só coisa boa tem até com eles aí também tem 3 4 tem mais 7 ó rogero qual preço da vaca? a vaca é de 4.500 acima ó essa aqui a vaca é de 4.500 acima o menor preço é 4.500 o som do rogero o som do rogero o som do rogero aqui tem pareia também ó ó ó as pareia aqui a 2.600 ó o papai tá com umas umas 4 pareia aqui a 2.600 reais as pareia ó opa ó 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 Quatro mil e quinhentos, mas é mãos perdido isso Eita rapaz Bonito que só, mãos perdido Quatro mil e quinhentos esse boi aí A pise errada do rapaz aqui Pessoal, quer comprar, quer vender, fique sempre ligado no canal do Tinga Dizinho que é só o ouro, viu Agora pensa em qualidade com o boi Doze boi de carro, olha o tamanho Agora não entra que o dono está ausente Quer comprar no preço, meu filho? É para vender no preço aqui, ó É para vender no preço, meu filho É para vender no preço aqui, ó Pise errada, boi Aí de mil e cem, de mil e duzentos tem de montão Certo Mil e cem, mil e duzentos aqui, tem um montão aqui, ó Tem um montão, meu filho, olha aí, ó É isso aí, ó Para ficar o quê? Diga aí Só coisa boi, olha aí, só coisa boi Só coisa boi Só coisa boi Só coisa boi Mil e cem mil e duzentos tem um montão aqui Tem todo o preço Tem todo o preço aqui, vai estar falando Aproveitar a promoção, né? A promoção É, a promoção aqui É, a promoção é aquilo É, a promoção é aquilo É, o bruno É, o bruno Opa, rios bris, errei aqui o preço Opa Ó, tem que essa pequenininha a mil e quinhentos aí, ó Certo Pequenininha aqui a mil e quinhentos aí, ó E esse foi maior de dois, quatrocentos E essa raca aqui, três, cincocentos Certo Tá vendendo o preço aqui, ó Hoje é na promoção Na promoção Galinha preta é comigo, né? Minhas que não pagaram hoje, foi? Não, não Só galinha Só dando uma olhada pra não perder a base, né? É mesmo, é verdade, é Mas a promoção tá boa, né? Tá boa Ó, aqui os garrotinhos no topo aqui, ó Garrotinha boa isso aqui Agora no momento é que o Zona está ausente Essas aqui são do Zé Orisa e do Igor Ó, esses garrotos aqui é do Zé Orisa aqui, ó E do Igor Olha que bom isso aqui Certo Três mil reais aqui os garrotos, ó Três mil reais aqui os garrotos, ó Agora dois garrotos, ó Doze Pode tomar balaço Tem que ter uns dez aqui? Tem doze Tem doze Isso aí, ó Três mil reais Desce lá, ó Desce lá, ó Pai no ar, pai no ar, pai no ar Pai no ar, pai no ar Ah que pareia aqui ó, bem pareado Aqui é do Thier Pareia de garrota e arraçado Ué, tudo bom? É de 28 estarela, 200 por um Só que esse ano não dou as 1.200 de mim mesmo porque Vou dar aquelas lervadas Ó Thier, essa pareia tá ficando quanto? Que garrota? É, essa... Quatro contas eu colo A pareia né? É Certo, ó Quatro mil reais aqui essa pareia, ó Garrota e arraçado do topo aqui, ó Lá tá uma trilha de saco, uma rádio quente aqui E outra é essa Nuvia pra vender o preço aqui, ó Comia daí, com caixa de 10 arroba Nuvia, aqui com uma caixa de 10 arroba aqui, ó Essa aqui é do rio Oriza e do Valmir Oriza Ô, ô, ô Ô, ô, ô Quanto tinha aqui, tem uns 20? Tem 20 aí Tem 20 E o preço dela, como é que tá saindo? E o preço dela, como é que tá saindo? Pedindo aí, ô A 1.800 Certo Certo Garrota agora no preço A 1.800 rebs só Uma pela outra aqui, ó A 1.800 rebs 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 Um garroteiro é boa isso aqui A girão do gado aqui Essa é boa mesmo, isso Garroteiro é boa mesmo Isso aqui A roteira é boa isso aqui só Cada uma é do que a outra Tem 20 né Tem 20 isso aqui Tem 20 Olha o preço Vamos ir A 2.300 Certo Olha, a 2.300 reais A roteira é boa A 2.300 reais Aqui tem 20 Opa Olha aí o pretexto Aqui O pretexto Esse aqui é do Igor Do Igor e do Zé Olha o pretexto Aqui é a 2.000 reais A 2.000 reais A 2.000 reais Aqui é do Igor e do Zé Os pretexto topa aqui Olha o preço da vaca Isso é pra vender aí Isso é pra vender aí a 1.700 Olha a vaca 1.700 reais Só coisa boa Quem quiser barato chega pra loja Isso mesmo Mas aqui tá com as novia também Os machos aí é 2.500 Os machos aí é 2.500 A 2.500 Os machos Os vizinhos machos E a fêmea 2.400 Certo A fêmea 2.400 aqui É Muito bom isso aqui Opa A venda é só na feira mesmo aqui A venda é só na feira Os machos Os machos 2.500 E as fêmeas 2.400 reais Olha Oi Certo 3.400 Olha aí Tem machos e fêmeas Um pelo outro Tá 2.500 Certo Os machos aqui Um pelo outro Tá 2.500 Abaixou o preço mesmo Abaixou o preço Eita rapaz Tá só o orante É teu esse aparelho Qual o preço deles Olha aí 5.200 5.200 É Mas a aparelha não Não é só o cotidão Ah sério Os dois né É 5.200 E aquela vaca Tá quanto Cursando 2.500 2.500 Beleza A venda é por 2.400 A venda é por 2.400 Isso aí Tá só o orante Quer comprar aqui a venda Fica sempre ligado no canal do Tinga Diz o que é Certo Eu sei E o resto é De 1.700 Certo Aqui é a partir de 800 reais A partir de 800 Esse menorzinho E os outros a 1.800 A 1.700 Isso aí Baixou o preço mesmo Tá só o orante Valeu Muito obrigado Boa sorte aí Ó A chegada aqui é do João O João hoje tá com 2 curralos aqui ó Tá com 2 curralos Fazendeiro, tudo bom fazendeiro? Beleza Beleza Boa O João tá do outro lado ali né E o preço aqui tu sabe Aí é acima de 1.700 Pronto A partir de 1.700 reais aqui ó Era aqui é do João É tudo bezerro macho? É Só tem 2 fêmeas aqui ó A partir de 1.700 reais Menor preço Bezerra da boa Aqui tem Vaca que tem novia aqui ó Misturado aqui Vaca acima de 2 Vaca acima de 2 mil Certo E novia acima de 2.200 Isso aí ó Falou Muito obrigado Boa sorte aí Isso aqui ó O gado do João O meu currado você não tá mostrando não Foi mesmo Cadê o Nego Rico? Vou lhe mostrar agora Agora essa aqui é no currado do Nego Rico Toda vez eu gravo aqui no currado do Nego Rico Nego Rico só vende coisa boa aqui ó E além disso o preço ainda é melhor Né nego? Acima de 1.000 Pronto acima de 1.000 aqui ó Aqui é no currado do Nego Rico Acima de 1.000 reais Acima de 1.000 vai até mais 10 É Eita Olha esse cara daqui é do Rio de Vada Já tá com as bezerrinhas top aqui ó Só o ouro Opa rapaz Tem bezerra Tem garrota 3P aí 3P né 3P né Aí ó Foi só coisa boa mesmo isso aqui ó Coisa boa Olha o preço dessas brancas Essas quatro brancas 2.000 2.000 Barato isso 2.000 Barato Barato Fazia as minhas e as pretinhas As pretinhas a 1.200 1.200 é barato que sobe isso É Bom mesmo o preço aqui ó E quem quiser comprar tem que aproveitar essa promoção aí É a promoção Exatamente Porque depois que passar Aí já era Pode dar muito preço É verdade Aproveitar essa promoção aí É que vamos ter muita chuva isso aí Se Deus quiser Se Deus quiser É Isso aí É aí pessoal As bezerrinhas as pretinhas a 1.200 E as branquinhas a 2.000 Só coisa boa Valeu João Obrigado aí Tchau Valeu Fala Zé Opa Ó o seu preto tá em faca Zé Tem essa daqui pra vender 4.500 4.500 4.500 Ah tem um bezerrinho também né E essa outra maior Ah sério 4.500 Bora comprar a raca 4.500 Chega pro preço Chega pro luxo Coisa boa Vem pra loja E essa maior aqui Essa maior já foi vendida Olha aqui tem novia Tem vaca Tem boi Tá tudo misturado aqui ó Olha que novia top Isso aqui ó Só que agora não entra aqui o dono Tá ausente Olha o rapaz Olha o rapaz tá com um bezerro bom aqui ó Olha o quarto bezerro Olha o quarto bezerro Olha o quarto bezerro 7.000 7.000 Ó 7.000 aqui os quatro Tá pedindo Tá pedindo 7.000 nos quatro aqui Tem pra eu te vender Isso aí ó O molequinha 1.600 1.600 Olha rapaz 1.600 reais aqui ó E a gente tem preço ainda Isso é preço de pedido É isso aí E o preço da rota Tem não? Tem não? Tem não A rota tem aí A 2.000 A 2.000 né? Uma pela outra né? É Isso aí A 2.000 reais ó O preço tá bom Valeu Muito obrigado Boa sorte aí Fazendeiro Tudo bom fazendeiro? Tudo bom? E o preto do outro na rotinha? Esse Esse E esse É no valor de 1.600 1.600 1.600 Olha o bezerro aqui é 1.600 Esse é menor Aquele Esse branco E aquele outro branco lá É no valor de Ô pai Os dois branco Não valor de 4 mesmo? É 3.200 Certo Cada um 3.200 Cada um E o preto também Certo A 3.200 né? Os dois pretos também Certo Belezão Valeu aí Rapaz A gente tá com 4 vacas Só que Agora a gente tá Ausenta aqui ó Eu tô grátis Eu tô grátis A gente tá com 3.500 3.500 Aí me deu 1.000 Aí eu tá Aí eu tá Foi aí O que? Ele me deu 1.850 Aí me deu 1.850 Ó lá Vá lá Ó Tá Vá lá Lá Não tem Lá Lá É Ó Vá 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 Ó, rapazinha de Atalaga, através do canal do TicketZill, estou aqui, ó Mostra o que eu moro aqui mesmo Caio, estamos na feira de dois riachos aqui com o vaqueiro, viu Depois você olha aí nos vídeos do TicketZill, para ver se ele vai botar esse vídeo Vamo na feira de gato de cana ficha aqui Cana ficha de amião, exatamente, é isso aí, vai pôr Oi, eu moro pertinho aqui Daqui para casa é uns 12 minutos de bike Não, aqui é de graça, essa papaga não paga nada, é, beleza, valeu, é isso aí Opa, rapaz, ó, esse gato aqui é do dado É tudo fêmea? É Certo Tem 13 garrotas Tem 13 garrotas aqui, e o preço? Certo, aqui é 1.550 Ô, bichinho, as boas aqui, ó, topado, viu Tem 13 Cada uma melhor do que a outra aqui Dá um girinho com elas aí, pra mostrar mais aqui, ó No preço aí, ó Só qualidade aí, ó Rapaz, é top, viu Tem 13, pessoal Ah, 1.500 reais de preço de pedida Isso aí Ó, dá um salto no número 9, 9, 6, 41, 59, 43 Beleza, 82 de Alagoas Valeu, muito obrigado, boa sorte Isso aí Ó, que gado bom também isso aqui, ó Esse gado aqui é do Ricardo Ricardo lá de 2 reais Ele tá aqui, tá na frente de amião Aqui o preço é variável Aqui tem uns maiores Tem outros Tem outros menor E o dono tá lá do outro lado Tá ausente, hein Ó, isso aqui é do Pedro Na loja do Pedro Mendonça Eita, baixou o preço mesmo, é Baixou o preço Tá de graça mesmo aqui, ó 1.300 reais, ó Aqui na loja do Pedro Mendonça, ó As garrotinhas top aqui, ó Ah, 1.300 reais Agora pensa em coisa top aí, ó Cada um é melhor do que a outra aqui Ó, esse gato também aqui é do Pedro Mendonça Ó, esse aqui também é do Pedro Mendonça Ó, essas bezerras aqui é do... É do Elito É isso aí, pessoal Aqui é direto pelo canal do Tinga Tizinho E é só ouro, beleza? Vou mandar também um alô aqui Pra... Gabriele Ela mora em Palafonso, Bahia E também... E pros seus pais Cristinas e Rogério Beleza? O pai dela falou que ela não perde um vídeo do canal do Tinga Tizinho É isso aí, valeu Tamo junto e misturado Então é isso aí, pessoal 3,600 O mercado bom e o preço também tá melhor ainda Aqui direto do quadro e canavete de frente de amião Quer comprar, quer vender? Fica sempre ligado no canal do Tinga Tizinho Olha, Tinga Os garrotinhas bons aí Bom, dá coisa Baixou o preço mesmo aqui? E depois, aí? Olha Cada um melhor do que o outro aqui, ó Compa esses dias aí Certo Não Não tem dinheiro pra comprar, não, rapaz Não tem um, pê? Nada Isso aqui é do Rigo e do Zé Olha essa terra lá Mas já tem quatro lá Tem quatro? Tem quatro Agora nesse momento aqui eu vou finalizando pra vocês em um hotel ver E até o próximo vídeo e ver o Zé Comprar e vender, fique ligado no canal do Tinga Tizinho Feira do Gado e canavete de amião Valeu Até a próxima